Você está sempre lutando para fazer as coisas. Você está achando difícil terminar o que você começou. Seja no trabalho ou em projetos pessoais, você deve ser apaixonado. Você se encontra letárgico, com pouca energia e motivação. Pior, você experimenta esgotamentos, depressão talvez, e você quase não fez nada. Se isso descreve você agora, saiba que você não está mais sozinho. Este é um problema comum que afeta bilhões de pessoas em todo o mundo. E isso acontece com qualquer um, até mesmo para o melhor de nós. Mas você já se perguntou, o que torna algumas pessoas ultraprodutivo e aparentemente super-humano? Eles tiveram sorte. Eles foram abençoados com uma genética melhor. Ou eles estavam apenas mais motivados. Você provavelmente pode pensar em alguns conquistadores que você conhece e ouviu falar em seu círculo imediato de família e amigos. Se a vida é um teste, eles devem ter acertado um. Um em toda a linha. Sendo de primeira linha em suas carreiras, família, saúde. É como se eles tivessem o toque de Midas ganhando vida. Qual é o segredo? E você também pode fazer isso. Quer eles percebam ou não, todos esses vencedores seguem um conjunto de hábitos e rituais para criar impulso. E alcançar o pico de produtividade e estado de desempenho máximo. A boa notícia é, pode ser aprendido. E você pode mudar de um estado de letárgico para ultra-empreendedor. Com sua permissão, permita-nos apresentar a você. Produtividade supercarregada. A produtividade supercarregada é o projeto baseado no estudo do melhores hacks de produtividade do mundo. Você vai descobrir o que é hacks alucinantes de produtividade. Você pode usar isso para Melhor exponencialmente a sua produtividade. Aumente seu nível de energia. Crie resultados orientados para o impacto. Produza mais em menos tempo. E acabar com todos os obstáculos teimosos da vida. Isso não é uma coisa top. Como todos esses foram demonstrados e comprovados pelos melhores do mundo. Finalmente, você terá o plano para alcançar produtividade máxima, produção e até mesmo superar seus concorrentes se você estiver o negócio. Ou melhor ainda o seu antigo eu para ser o melhor versão de si mesmo. Imagine ser capaz de realizar os grandes projetos que você tem em mente ou estão fazendo atualmente. Pode ser um grande objetivo que você tem. Ou a resolução de ano novo que você definiu no início deste ano. De qualquer maneira, se você for capaz de acabar aqueles grandes objetivos ou projeto em menos tempo e ser capaz de cumprir o prazo que você definiu para cada projeto. O quanto de diferente será a sua vida os próximos um ou dois poucos anos a partir de agora? Os incríveis segredos de produtividade e hacks neste guia irá impulsioná-lo em direção ao seu sucesso ainda mais rápido do que você pode imaginar. O quanto você quer mudar a sua vida? Se você está farto de ter um baixo desempenho e não ser capaz de realizar grandes coisas na vida, então este é o primeiro trampolim. Existem cursos de produtividade e treinamentos por aí que estão cobrando R$ 997 ou acima disso. E ainda vale a pena o investimento, considerando os retornos que você obtém revisando-se para ser uma produção em massa. Mas como isso não vem com treinamentos ao vivo e coaching face-a-face? O que poderá ser feito de uma maneira acessível para você? Clique no botão de pedido para ter o seu acesso instantâneo.